Oi gente, paz e Deus, tudo bem? É igual falei no outro hino que eu gravei a contagem, agora é do 4-3-1, tá? 4-3-1 começa aqui, ó, no quarto, ele inicia aqui no quarto tempo, tá? E aí, se vocês colocarem o nome da nota, perdão, o tempo aqui, ó, embaixo, fica mais fácil pra vocês aprenderem a surfejar, tá? Tanto o surfejo, quanto o movimento da mão, tudo fica mais fácil se você põe o nome da nota, o tempo aqui embaixo, aí eu tô dormindo ainda. Então, vamos lá, primeiro pentagrama. 4-1-2-3-4-1-2-3-4-1-2-3-4-1-2-3. De novo, primeiro pentagrama. 4-1-2-3-4-1-2-3-4-1-2-3-4-1-2-3. Pra tocar, tem que prestar bem atenção, ó. 4-1-2-3-4-1-2-3-4-1-2-3-4-1-2-3-4-1-2-3. Vou fazer com o metrônomo, vocês tentam me acompanhar. Só que aí, pra isso, vocês têm que pôr o teclado, o órgão de vocês bem baixinho, pra ver se vocês estão tocando junto comigo. Se pôr muito alto, vocês cobre. Entendeu? Um, dois, três Um, dois, três, de novo Segundo pentagrama agora é praticamente igualzinho o primeiro Dome, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, de novo Quatro, um, dois, três Quatro, um, dois, três Quatro, um, dois, três Quatro, um, dois, três Tocando, tenta me acompanhar Dois, três Dois, três, quatro Um, dois, três Quatro, um, dois E três Quatro, um, dois Três, de novo Dois, três, de novo Um, dois, três Acabou Então é isso aí Vocês têm que acompanhar Tá? No couro É a mesma coisa dos outros Primeiro e segundo pentagrama Não tem segredo no couro, não Ó Quatro E um, dois E três Quatro Um, dois E três Quatro E um, dois E três E quatro E um, dois Três Tá? Aqui eu tenho esse monte de colcheio, ó Um, dois E Três E Quatro E Tá? De novo Quatro Quatro Peraí, deixa eu pegar o ritmo Quatro E um, dois E três Quatro Um, dois E três Quatro E um, dois E três E quatro E um, dois E três E a mesma coisa vai no último pentagrama Quatro E um, dois E três Quatro Um, dois E três Quatro E um, dois E três Quatro Um, dois Três Vou tocar o couro agora Vocês tentam me acompanhar Vou pôr no metrônomo, tá? No começo é difícil acompanhar Depois vocês vão tocando Volta o vídeo Vai tocando Tocando até conseguir Vamos lá? Um, dois Três Um, dois E três Quatro Um, dois E três Quatro E um Um, dois, e três, e quatro, e um, dois, três, três, um, dois, e três, quatro, um, dois, e três, quatro, e um, dois, e três, quatro, um, dois, três, de novo lá em cima. De novo, dois, três, Um, dois, três. Vocês entenderam como que é, né? Pois é. Tanto pode fazer a contagem, é bom aprender a contar, quanto pode fazer a linguagem rítmica, tá? Deixa eu explicar pra vocês por que que eu faço um, dois aqui nesse ponto. Porque o ponto, ele cai no segundo tempo, tá? Ele cai na primeira parte do segundo tempo, por isso que eu falo. Aqui, ó, tá no primeiro tempo. O ponto, ele vai cair na primeira parte do segundo tempo e a colcheia cai na segunda parte do segundo tempo. Por isso que eu falo um, dois. O dois é a metade, ele pega a metade do tempo seguinte, tá? Em vez dele pegar um tempo só, igual essa semínima aqui, ó. Três, quatro, né? Não, essa com ponto, além dela pegar o tempo inteiro dela, ela ainda pega o começo do próximo tempo, que no caso aqui é o segundo tempo. Tem umas notas que pegam o terceiro tempo, tem umas notas que pegam o quarto tempo. Aqui mesmo, quatro, três, dois, ó. Finalzinho, ó. Um, dois, ela pegou o terceiro e o começo do quarto tempo. Um, dois, três, quatro e um, dois, três. Tá? Isso aqui é muito de sílaba. Essa sílaba aqui precisava ser um pouquinho maior. Então, pra bater, ela tinha que ser uma nota um pouquinho maior. Isso é o que dá o ritmo. O som, o valor das figuras é o que dá o ritmo. Então, volta lá nos cinco minutos, toca lá bem, me acompanha, bem bonitinho. E assim, no começo é mais difícil, depois vocês vão pegando o jeitinho. Mas toca no mínimo, no mínimo, umas dez vezes, tá? Pra pegar bem o ritmo. Terminou, volta no início, terminou, volta no início, tá? Pra poder aprender bem certinho. Que aí, o primeiro hino, o segundo, o terceiro vai ajudar o cem, o duzentos, o trezentos que você estiver tocando. Deus abençoe.